Já ouviu que cê gasta tanto de boa, pega suas mães a errada Mas é teu moral, este coração A sensação de que escolhi errado, que tá pro meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, se eu ficar mais claro Quem não quer ser o meu irmão A tarde, 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 ele me ligado de baixo Você quer piques, é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas diz oi Você quer um quebrado, um cara ocupado Chama o Igor, Guilherme, liçando amor Nome forró e vem manter o meu termo E você dançando a noite Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim Ela vem pra mim, olha É que de planta, ela está Pô, 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 pô Pô, 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 pô E fez um risco, eu vou pagar mil, mas quero te repetir Te maci a tudo depois do baile Te maci a tudo depois do baile Te jogou fora Com amor que eu te dei O sonho que foi Quica, 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 quica A morena, a tropa pequena, eu quero ter sabor Eu já viro em que eu aceito Eu já viстьi na hein, que eu aceito Deixei demais que nunca cantei para ti Enravace movimenta empida A face movimenta empida Enravace movimenta empida A face movimenta empida A face movimenta, amor Amor What's going on with that beautiful mind What's going on with that beautiful mind Tchau, tchau